Música Nessa edição do Jornal da Univates, a Prefeitura de Elajado divulga datas para pagamento do IPTU 2019. Natal Sem Fome, a Associação Sima e Bolívar, faz campanha para arrecadar alimentos. E ainda sobre o Natal, uma matéria com o Papai Noel de Elajado. Essas e mais notícias a partir de agora, o Jornal da Univates, segunda edição, está no ar. Música Olá, boa noite. Os especialistas do mercado financeiro continuam otimistas com as previsões para a inflação de 2018. Segundo pesquisa feita pelo Banco Central, através do boletim Focus, pela sétima semana seguida, eles revisaram para melhor as projeções para o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA. Entre a semana passada e essa, a expectativa passou de 13,89% para 13,71%. O boletim Focus é uma publicação semanal que reúne as previsões de cerca de 100 analistas. Eles informam as projeções para o Banco Central, que faz uma ponderação desses dados e divulga as médias. A Comissão de Seguridade debate aumento de imposto para refrigerantes. Na Câmara dos Deputados, três projetos de lei aumentam os valores dos tributos sobre bebidas não alcoólicas adoçadas com açúcar. A principal proposta aumenta de 4% para 5% alíquotas sobre a importação e a saída das fábricas desses produtos. Os lajeadenses devem ficar atentos. As datas e os descontos previstos para o Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU 2019, foram divulgadas pela Prefeitura de Lajeado, por meio da Secretaria da Fazenda, conforme a Lei Municipal 10.741, aprovada em 30 de novembro de 2018. Os moradores de Lajeado vão ter 15% de desconto para o pagamento do IPTU 2019 à vista. Para o próximo ano, vão ser mantidos os mesmos procedimentos adotados nos últimos dois anos. O vencimento com desconto máximo no mês de fevereiro. 22 de fevereiro é a data limite para quem quiser aproveitar o desconto máximo de 15%. Depois, em março, no mês de março, até o dia 22 de março, nós temos desconto de 7,5%. 22 de abril. Daí é cota única, sem desconto. E a partir de maio, quem optar pelo parcelamento pode parcelar em até oito vezes, daí maio até dezembro, desde que a parcela mínima seja de R$ 50,00. Os contribuintes vão receber a guia pelos correios. Quem não receber, deve imprimir a guia de forma online no site da Prefeitura. A orientação é que as pessoas aguardem. A previsão de entrega é que isso aconteça no final de janeiro, início de fevereiro. A partir do dia 14 de janeiro, a gente também libera online no site da Prefeitura. Então, daqui a pouco, quem vai viajar, quem não vai estar em casa ou quem reside em uma área que não é coberta pelos correios, hoje nós temos cerca de mil residências que os correios não prestam serviço, pode retirar diretamente no site. Mas, assim, até a orientação é que não adianta. Agora, a Prefeitura ainda não tem os arquivos finalizados. Isso acontece no início de janeiro. Então, tem que aguardar realmente a virada do ano, o início do próximo ano, para ter essas informações, para conseguir, de fato, o carnê para fazer o pagamento. Segundo o secretário da Fazenda, conforme lei municipal, para algumas pessoas existem outros três tipos de descontos. Desconto para pessoas idosas e de baixa renda, conforme uma lei de 1997. Até essas orientações vão junto no carnê do IPTU, mencionando a lei e o detalhamento com relação a isso. Além disso, são outros descontos que já deveriam ter sido encaminhados, que é das áreas de APP, que foram as áreas de preservação permanente, que foi aprovada esse ano. O período para encaminhamento para a solicitação desse desconto já encerrou no final de novembro. E o das árvores nativas também, que já é um desconto mais tradicional, para quem tem árvores em casa, que a solicitação tinha sido feita até o final de agosto na Secretaria do Meio Ambiente. Hoje, o IPTU é o principal tributo de elogiado. Junto com as taxas de coleta de lixo, conservação de pavimentação e limpeza urbana, o município deve arrecadar cerca de 30 milhões de reais. Isso corresponde a 10% do orçamento do município. E, obrigatoriamente, por lei, ao menos 45% desse valor é obrigatoriamente investido em educação e saúde. Claro que, muitas vezes, acaba sendo mais do que esse valor investido. Hoje, o lajado investe mais do que o mínimo constitucional em saúde. Então, esses recursos acabam retornando em serviços para a comunidade lajadense. Quem ficar inadimplente e não efetua o pagamento, ficará em dívida. O município está cada vez sendo mais rigoroso na cobrança dos inadimplentes. Então, a nossa orientação é que, na medida do possível, aproveite o desconto de 15%, um desconto considerável. Nem todos os municípios proporcionam um desconto desse tamanho. Que aproveitem. Quem, daqui a pouco, não conseguir aproveitar, quiser parcelar, tem a opção de parcelar até o final de 2019. Não pagando, não quitando o IPTU até o final de 2019, estará sujeito, daí sim, à cobrança. Seja administrativa, seja protesto, seja cobrança judicial por parte do município. Os serviços da Prefeitura de Lagiado vão ter horários diferentes de atendimento ao público na véspera do Natal, dia 24, e na véspera do Ano Novo, dia 31. No dia 24, o horário de atendimento vai ser em turno único, das 8 da manhã às 2 horas da tarde. Já no dia 31, ponto facultativo, ou seja, sem atendimento. No próximo bloco, a Associação Simon Bolívar faz campanha para arrecadar alimentos. A transferência externa para a Univates pode ser feita pela internet. A facilidade permite que estudantes de outras universidades interessados em ingressar na Univates preencham os dados diretamente no sistema, sem a necessidade de comparecer pessoalmente no atendimento. O pedido deve ser feito em univates.br barra vestibular. A Univates está com inscrições abertas para 24 cursos de pós-graduação Lato Senso. As opções abrangem 5 áreas de conhecimento, economia criativa, educação e humanidades, engenharias e arquitetura, gestão e negócios e saúde. Os cursos são focados no mercado de trabalho e com professores experientes. A inscrição pode ser feita pela internet no site da instituição. O Natal se aproxima, momento de comemoração, troca de presentes, estar com a família e amigos, mas também oportunidade de exercer a solidariedade. Pelo segundo ano consecutivo, a Associação Simão Bolívar, do bairro Santo Antônio, em Lajado, promove a campanha Natal Sem Fome. O pedido é unicamente por alimentos. Venha nos ajudar a nós, a doar uma cesta básica e um frango, que essas pessoas possam estar tendo nesse dia para comer com a sua família, na sua casa, unido, organizado, e eu na minha. Porque a gente tem pouco, para um, dois, mas não para quatro, cinco, seis. Então eu convido vocês, nós ajuda nessa empreitada, porque com certeza o que vocês alcançam com uma mão hoje, amanhã o nosso Senhor Jesus está alcançando com a outra para vocês, que vocês nem vão sentir falta disso. Porque para nós, é quando nós podemos partilhar e dividir o que temos, se apoiando com o próximo, está ali precisando de algo que não é tanto, que é o alimento. Segundo a dona Terezinha, mais conhecida como tia Sandra, 35 pessoas trabalham na associação, recolhem sucatas todos os dias. Se somadas, as famílias representam cerca de 180 pessoas, entre companheiros, filhos e netos. São as famílias do dia a dia, família que precisa, família que necessita, família que nós sabemos que nesse dia de Natal elas vão poder estar ficando nas suas casas sem ter o que fazer se a gente não faz esse apelo. Então a gente gostava de contar com a colaboração dos grandes empresários, dos pequenos, das famílias, do nosso povo lá de Dente, que lembre que o lado de cá temos aquela família que necessita nessa data especial que é Natal, podendo ter a sua ceia de Natal, para poder estar fazendo na sua casa nessa data. Porque o especial para nós é quando nós temos algo para botar na nossa mesa, para os nossos filhos. As doações podem ser encaminhadas até o dia 23 desse mês. É possível entregar na sede da associação, que fica na Rua República dos Palmares, número 459, no bairro Santo Antônio. Telefone para contato com a Terezinha, que é a presidente da associação, é o 981191386. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco tem a previsão do tempo. Nós já voltamos. Na manhã de hoje, o manifesto bloqueou o trânsito de veículos na RS-423 em linha Picada Serra, em Marques de Souza. O grupo protestou contra a falta de condições de trafegabilidade da rodovia administrada pelo Estado. Nesse caso, pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o Dair. O trecho da rodovia teve o asfalto antigo retirado para o recapeamento no mês de junho deste ano. Desde então, a empresa responsável pelo serviço parou a obra, deixando a pista praticamente intransitável. Segundo o agente operacional do Dair, Sede Marques, este ano a empresa não fará nada, em função da Petrobras não ter material para o asfalto. Por conta do excesso de velocidade em vias de lajeado, vão ser implantadas, a partir de 2019, novas tentativas de coibir a infração de trânsito e possíveis acidentes ocasionados pela prática. O coordenador do Departamento de Trânsito da cidade anunciou que em breve vai ser adquirido um radar móvel e colocadas pelo menos seis lombadas eletrônicas. A partir de hoje, é possível vetuar o pagamento do IPVA 2019. O prazo para quem optar pela quitação antecipada tem como data limite dia 28 deste mês e os descontos poderão alcançar até 25,48% sobre o valor do imposto. Para alcançar o desconto máximo, o contribuinte precisa levar em conta as vantagens do bom motorista e do bom cidadão. Para os proprietários que não optarem pela quitação antecipada, o pagamento do imposto pode ocorrer até março com descontos no parcelamento. E agora a previsão do tempo para amanhã. O sol aparece acompanhado de nuvens no vale, mas devido ao avanço de uma frente fria sobre o estado, entre a tarde e a noite, podem ocorrer pancadas esparsas. Em lajeado, a temperatura fica entre 23 e 34 graus. E a máxima de 32 graus. Já em Vespasiano Corrêa, as marcas ficam entre 22 e 33 graus. E a seguir tem matéria sobre o Papai Noel. Retornamos com o último bloco do J.U. Foram abertas, nesta semana, as inscrições em processo seletivo da Prefeitura de Lajeado, que busca preencher o emprego temporário de agente comunitário de saúde. A vaga é para 40 horas semanais de atuação e salário de R$ 1.500. Interessados devem fazer inscrição no certame até o dia 18 de dezembro, no setor de recursos humanos da administração municipal. A licitação para a construção da nova escola municipal de educação infantil, o EMEI, do bairro Santo Antônio, em lajeado, recebeu propostas de 10 empresas. Até que sejam abertas as propostas, analisados os documentos de habilitação e respeitados os prazos legais, só será possível definir a empresa vencedora do certame no início de 2019. A nova escola, com capacidade para atender 188 crianças de até 5 anos em turno integral, deverá começar a funcionar no ano letivo de 2020. As decoradas ruas de estrela serão palco de um passeio coletivo de integração. Cerca de 350 pessoas já garantiram presença no quarto passeio ciclístico de Natal, promovido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a Esmel. Outras ainda poderão garantir a presença, de forma franca, até momentos antes da largada, agendada para as 8 horas da noite. O percurso será de aproximadamente 5 quilômetros, com largada e chegada no Parque Princesa do Vale. Ele vem do Polo Norte, especialmente nessa época do ano, para atender aos mais variados pedidos, em especial aos das crianças. Em lajeado, ele tem uma casa só para ele, onde recebe a todos com alegria e guloseimas. Ele representa Jesus, ele é bom também, e eu gosto dele. Ele é muito legal, ele dá presente para a gente, ele representa Jesus que nasceu no dia que começou o Natal. Ele é muito legal porque ele veio aqui para dar doces para a gente, que a gente gosta muito dele. Ele sempre quis conhecer o Papai Noel, tipo assim, de perto, porque no Natal interior eu nunca pude ganhar um presente dele, sabe? Aí eu, todo dia eu rezava e falava assim, eu quero conhecer o Papai Noel, eu quero conhecer o Papai Noel. Aí hoje eu conheci o Papai Noel e foi um sonho, relajando. Em lajeado, a casa do Bom Velhinho fica no Parque Professor Teobaldo Dique. O homem de barba branca e roupa vermelha não só recebe os visitantes, mas realiza os desejos e leva a magia do Natal. Por mais que algumas crianças saibam que é alguém vestido do Papai Noel, eles entram no jogo, entram na brincadeira que é o espírito natalino, né? Eles, além de pedir só o presente, eles também querem um abraço, um conforto, algum conselho. Eles refletem no ano se se comportaram, se obedeceram à professora, se se comportaram em casa. E é muito importante o Papai Noel também não só dar o presente e fazer uma reflexão de como foi o ano do verdadeiro espírito do Natal. Nessa época do ano, os pedidos são os mais variados. Um creio de Natal. Que minha família seja feliz. E que eu ganhe um rolo. A minha família sempre quis ter uma casa nova. E eu, eu quero de presente no Natal, eu quero ganhar uma casa nova, eu quero ir lançando o sono dos meus pais. Por mais também que o Natal seja essa época bastante comercial, figura do Papai Noel, brinquedo, presentes, muitos vêm pedir também conselhos que querem se comportar melhor. Isso a gente fica meio surpreso, a gente vê a importância também do Papai Noel não só falar aquelas frases decoradas, a gente ressalta também a importância de uma preparação psicológica até do Papai Noel em ser também um profissional que oriente bem as crianças e adolescentes. E ao perguntar se é tranquilo fazer o Papai Noel no verão... A figura histórica ele é, com bastante roupa, no nosso país tropical aqui, tem algumas dificuldades, apesar da nossa casa estar bem bonita aqui, climatizada, tem ar-condicionado, mas assim, quem faz o Papai Noel e se faz com gosto, não sente calor. Eu sempre dou o exemplo, assim, de umas crianças que estão jogando bola ali fora no sol. Tu acha que eles passam calor? Eles estão adorando, né? Então o Papai Noel também, quando a gente faz uma coisa que gosta e está vendo um resultado positivo nas pessoas, a gente acaba nem o calor fica em segundo plano, né? E nós vamos ficando por aqui, mais notícias amanhã na primeira edição do Jornal da Univax, ao meio dia e 15. Obrigada pela sua companhia e uma boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto